Música Olha aqui, olha aqui, olha aqui galera, pessoal, galerinha, fala galera Paulinho do Kwid na área, olha o que eu tenho aqui ó O que será que chegou aqui, vou fazer esse unboxing aqui para vocês Vocês viram aquele outro vídeo que eu fiz do sistema do áudio do nosso Kwid, né? Foi prometido, comprei aqui um tampão Para ser bem sincero eu mandei umas mensagens para umas empresas que fazem tampão Que estavam afim de patrocinar o canal, né? Vocês aí ó, não vou falar a marca de vocês, tá? Fica para a próxima aí Comprei, comprei no Mercado Livre, veio bem certinho Vou abrir agora para vocês, vamos abrir juntos aqui A empresa que veio, tem vários no Mercado Livre, tá? Esse aqui eu comprei porque dizia que era pro Kwid Era da marca Renault, que também era de MDF E também estava com carpete, e o melhor Ele vinha com a furação para os alto-falantes, tamanho 6x9 Vamos ver se realmente veio, né? Beleza, olha só Está bem embaladinho Bem embaladinho Vamos tirar a marca da empresa aqui, né? Mandei uns 10,5 para essa empresa aqui Mas tudo bem gente Não tem problema não Você não vai ganhar merchan Não vai ganhar divulgação gratuita Então está aqui ó Tampando o Kwid Bem bonito mesmo, tá? Está bem bonito Depois eu vou fazer um take aqui em cima da moldura Bordadinho da Renault Né? Aqui atrás ó Eu acho que é compensado, é MDF mesmo Não vou tirar É de madeira E o melhor Não sei se vai dar para ver aqui Mas ele tem Aqui ó O espaço para o Está vazado Eu sinto Que tem um espaço aqui Então para eu colocar o alto-falante Eu vou ter que rasgar o tecido Vai ter jeito Qual que é a minha ideia Colocar inicialmente Dois alto-falantes No painel Na parte traseira Mas não do tipo triaxial Que eu quero dar Dar um pouco de corpo No som dele Então o plano vai ser Colocar dois alto-falantes Tamanho 6x9 Aqui no tampão Que eu acho que está nesse formato aqui Mas não do tipo triaxial, né? Que nem eu falei agora Porque eu não quero que o som fique estridente Muito alto Quero que ele dê um pouco de corpo Nos médio graves Então para isso Eu vou usar um alto-falante Depois eu vou dar um zoom aqui para vocês Um alto-falante 6x9 Mas ele não tem o triaxial Ele não tem Um componente aqui interno Para fazer uma resposta de agudo Porque eu não quero um som muito estridente agudo A impedância desse alto-falante aqui Ele é de dois ohms Então eu consigo fazer uma ligação em série Com as saídas do rádio Eu perco um pouco de potência Mas eu ganho sensibilidade de pressão sonora dentro do carro Então aí o plano vai ser Colocar dois 6x9 E depois para ficar bonito Vou colocar uma telinha aqui Em cima para cobrir Essa telinha serve para quê? Para proteger o cone Né? Se eu colocar um objeto Ó A casa certinha aqui a furação Ó Se alguém colocar um objeto Cair sujeira né? Vai proteger a superfície do cone Então O plano é colocar essas telinhas Beleza gente? Então Esse aqui foi o unboxing do tampão Gente Se tu curtiu esse vídeo aqui Tu quer ver também A continuidade E quer que eu faça todas as medições Do áudio do nosso Kwid Usando agora o tampão Cara Descreve no canal Deixa o teu like Ó Se eu tiver De novo Se tiver uma quantidade boa de likes E visualizações Aí eu mostro aquele mesmo estudo aqui No tampão Beleza? Valeu!